Música Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago pra vocês aí a continuação de Donkey Kong 2 Que eu passei nervoso do caramba já tentando gravar esse vídeo pra vocês Meu controle tava zoadão E eu morri várias vezes, mano Aí sabe o que que eu fiz? Taquei meu controle no chão e quebrei ele Pronto, acabou meu problema Acabou meu problema Ué, o controle tava ruim e você taca no chão, não taca? Pronto, cabo de quebrar de uma vez só E pronto, resolvido o problema Vem, negão Isso, negão Vem, negão Aê, mano Não tem dessa não Olé, cabeçudo Vai, velho Ah não, velho Aí não Pronto Isso, não deu E agora? Pronto, agora temos o Diddy de volta Ah, mano Fez eu perder meu barril ali, velho Pronto Nossa senhora, que cagada agora Beleza Aê, mano Aê, mano Que tem dessa não Ah, moleque Enganei o bichinho Vamos pro Banha Banha Mano Muita cagada agora Muita cagada Beleza Ah não Ah, velho Eu não fiz isso, não Que que é isso, velho Não, eu vou voltar Ah, ah não Agora tirou sarro mesmo, hein Agora eu não vou nem ter como entrar no bônus mais Pô, que bosta Beleza, vai Foda-se o mundo Beleza Tamo indo Tranquilos Tinha certeza que ia ter você Ai Você aqui Vamos ter um bônus aqui agora de novo Foi Bônus Bônus de neva Pronto Bônus de boa, hein Bônus muito de boa Vamos falar sério, galera Tranquileza Eu não acredito que eu fiz isso, velho Que assassinato besta Não Ah, mano Isso é pedir de Otis na cara, velho Por isso que eu não gosto Nossa, velho Que cagada Por isso que eu não gosto De jogar com o Diddy, mano Ele não deixa você ter controle De onde você quer cair certinho, velho Vou até trocar pra Dixie aqui Que daí eu já resolvo esse problema Aí, ó Como que é mais fácil com a Dixie, mano Você controla certinho onde você quer ir, velho Tem boca não Ó Não Aí, a bosta feita já Lá vai eu com o Diddy de novo Ah, graças a Deus Aqui vai vir uma Dixie Ah, não Vou no bônus Porque eu já fui nele Não vai adiantar nada Eu ir Troca Olha lá Que beleza agora Pra que dor de cabeça, filho Morre de acho É, vou pegar a letra Só pra falar que eu peguei uma na fase Vai Nossa senhora Ó, tô levando o Diddy nas costas ainda, hein Só pra ficar chique mesmo Que belezura Que lindo que ficou isso Tá, beleza Vamos lá Uma moedinha Pronto Uma moedinha Passamos, ó Tô com 62 moedinhas, cara Muita moedinha Tava certo Vamos aqui Vamos pra cima Será que é do mal? Ah, e essa fase aqui é do capeta, velho Que que é isso? Opa Vai Vamos Vamos Calma Muita concentração nessa hora Mata cachorrinho Mata cachorrinho Opa Por isso que eu gosto da Dixie Tá vendo? Se fosse o Diddy Eu já tinha ido lá pro Beleléu das Cafundó Dessa fase aqui de novo Olha só que cagada Rapaz, agora foi cagada mesmo Confesso Não Que burro Eu segurei aqui pra descer devagarzinho E ela não me escutou, cara Ah, porque quando você pula Você não tem esse direito Você não pode Quando você pula do mel Você não pode usar o cabelinho dela Pra descer devagar Aqui do mal Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, velho E aqui de novo, não Calma Ufa Cagada forever Calma Vai Isso Isso, menino Isso, menino Agora concentração, por favor Iá Nossa, cara Calma Beleza Não Não, não, não Não, véi Mata Troca pra Dixie, por favor Mata Vai Concentração, molecada Não Cai bem onde tá a abelha, véi Ah, não Aí é sacanagem demais Aí, beleza Passei por duas direto Mata Isso Vamos pra lá Sem 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 ir rápido Tranquilo Vai Isso Isso, jumento Nossa senhora Quase que eu morri agora à toa Beleza 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 Ai, checkpoint Que maravilha Aê, moleque Nossa, véi Como eu odeio essa fase Na moral Agora vamos de rinoceronte Rinoceronte Ó lá Agora teria que subir lá pra pegar o banho Eu não posso porque eu tô de rinoceronte Ah, não acredito que perde Você tem um chifre aí pra quem então, filho Ele tem um chifre Ele tem um chifre E não aguenta Levar uma bolada na cara, mano Morre Beleza Isso, menino Calma Esse daqui provavelmente não morre Meu Deus Uma abelha gigante assassina, véi Eu não lembrava que tinha um mini-boss nessa fase aqui Vai Vai, mano Eu quero Passei, véi Passei De buenas Mano É isso aí então Eu vou parar o vídeo por aqui então, galera Agradeço o video de vocês Ó, a próxima coisa aí já vai ser o boss Vamos começar o vídeo que vem com um boss Beleza? E eu agradeço aí Não esquece de dar o like Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe o vídeo E é isso aí Valeu Falou Você acaba se apaixonando por alguns Gostando de outros Tendo raiva de outros Aí você chora porque um morreu E fica puto porque o outro não Fora que, cara Esse jogo ele descobre as coisas que você mesmo O jogador mais tem medo E faz a partir do próximo episódio Que você for jogar É... Acontecerem coisas do que você tem medo Ou seja, um jogo pronto No tanque, véi É... A... E... Tchau!